Antes desse vídeo começar, não esquece de me seguir lá no Instagram, arroba multigumr, tiktok também e, por favor, facebook, arroba multioficial. Gente, só um pouquinho que eu vou ali pegar meu filho, mano, rapidão, é, dois segundos, é, rapidão mesmo. Peraí, ó, dois pênis, eu tô falando que eu já vou voltar, você não sai daí, peraí. Filho, filho, filho. Achei meu filhinho, gente, aqui, ó, cuidado com ele, tá bom? Nosso cabelo até se parece, ó lá, se não é o mesmo cabelo. É, fala galera, muito disponível, eu vou fazer um vídeo aqui no canal. Hoje a gente veio pra mais um Mother Simulator, bro. Yeah, vamos começar? Opa. Pronto, filho, vai ver o vídeo inteiro, mano. Let's go, man. Alright, 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 alright. Ah, tudo certo aqui? Vamos ver se tá tudo certo aqui no jogo. Então vamos que vamos, então vamos que vamos. Vamos pra mais um Mother Simulator, temos aqui várias coisas pra gente fazer ainda. E esse daqui chama There's Clothes Everywhere, ou seja, temos aí o quê? Roupas por todo lado, viu filho? Você espalha as coisas em casa, moleque. Não aguento mais. Vamos lá, então. Esse daqui é diferente. Você não vai precisar, você não precisa só fazer as coisas do bebê. Você precisa fazer outras coisas também. É, tipo, lavar roupa. Legal, né? Bacana. E são sete roupas ao longo da casa. E eu nem sei onde... Ó, tem um aqui já. Vamos ver como é que funciona? É, assim, dificilmente... Aqui é a lavanderia, não é? É a lavanderia. Vamos abrir aqui. Aonde que tem que abrir? É, isso daqui. Vamos clicar aqui pra ver? Coloca aqui, fecha. Abre isso. Pega o powder, né? Colocar o powder? Mais powder? Acho que já tá bom, né? Acho que tá bom. Já? Não tá? Vamos tentar ver se funciona esse negócio. Enquanto isso, vamos que vamos. É, fazer a UTT da criança? Vamos que vamos então, velho. Porque aqui é frenético. Já vamos abrir isso, já vamos abrir isso. Já sei fazer tudo nesse jogo. É só a gente lavar. Já, já eu vou precisar ir no banheiro também, beleza? Já lavar. Opa, pera. Nunca vi uma pessoa boa desse jeito, cara. Eu acho chato. De verdade. Acho chato. Boa. Vai, 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 vai. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Já lava o biquinho aqui do Tate. Ótimo. Bebê tá com fome. Bebê tá... Meu Deus do céu. Derramou tudo. Enche de novo. Oh, meu! Gente, o que tá acontecendo hoje comigo? Tipo, eu tô com sérios problemas motores. Ai, ai, ai. Começou com fome. Começou com essa palhaçada de ficar com fome, né, Giovana? Vai. Come então. Come então. Ai, que inferno. Viu? Calma aí. Quanto mais eu como, mais eu fico com vontade de ir no banheiro. É isso mesmo, velho? Cadê o banheiro dessa casa? Eu esqueci já. É aqui? Não. É ali. O banheiro é no mesmo lugar. Ai, droga. Eu esqueci de... Desculpa fazer vocês verem essa cena. Mano, e cadê o bebê? Aqui, aqui. Tá, vai. Bora, 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 bora. Vamos lá, lava, lava o biquinho. Agora sim, põe aqui e vamos lá. Vamos levar pra criança antes que ela, mano, mate a gente, tá ligado? Pronto. Toma, bebê. Tomara que ele tenha gostado. É, bom, beleza. Gostou. Agora vamos ver aqui como é que tá funcionando a nossa... Para aí, rapidão. Como é que eu faço pra desligar? Mano, eu tô com medo de, tipo... Foi? Mano, eu acho que eu posso jogar todas as roupas, tá ligado? Na máquina de lavar. E eu deveria ter feito isso antes de lavar uma, né? Bobona. Ah, uma foi. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Vamos comer, vamos comendo. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Come, 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 Boa. Mano, acabei de ir no banheiro, velho, de novo. Olha o que o bebê quer. Ah, é vermelho com goizinho azul. É pato vermelho com goizinho azul. Alguém tá vendo? Um pato vermelho com triângulo azul, pelo amor de Deus. Tá legal. O brinquedo que ele quer não tem aqui. Mano, a gente sempre trava quando o brinquedo não existe, tá ligado? Tipo, não existe esse brinquedo, criança. Calma, 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 calma. Bom, pelo menos eu descobri já como é que lava a roupa. E que eu deveria já ter colocado todas as roupas de uma vez dentro da máquina, em vez de ficar colocando uma por vez, né? Eu acho. Porque, mano, na vida real é assim, tá ligado? Calma, liga. Boa. Beleza, tranquilo. A gente... Vamos já. Já vamos. Já vamos dar um restart. Vai dar tudo certo agora. Agora eu acho que eu entendi, tá ligado? O importante é a gente entender o mecanismo do game, né, gente? Vamos ser realistas. Olha só. Eu já sei. Eu vou pegar... Eu tenho como... Ah, isso daqui é uma fralda suja ou é uma roupa suja? Eu acho que é uma roupa. Ó, o que eu vou fazer? Eu vou abrir esse negócio e eu já vou jogar uma. Vamos jogar essa duas. Porque são sete roupas que eu tenho que lavar. Duas, né? Aí vamos de três, que tem uma aqui, que também está suja. A gente tem mais uma aqui, que eu vi em cima do negócio. Beleza. Pega aqui, pega aqui. Obrigada. Vamos que vamos, vamos que vamos. Aqui a gente tem quatro. Beleza. Aí a gente tem... Isso aqui dá pra pegar? Não. Ok. Vamos ver se tem alguma roupa suja na cozinha? Não. Ok. Aqui. Beleza. Quatro. Aí cinco. Tem outra ali. Cinco. Beleza. Aí a gente tem a sexta que está aqui. Seis. Beleza. Bam. E a sete que está aqui. Beleza. Agora sim. Agora coloca tudo ali. Fecha isso. Abre isso. Abre isso. Coloca isso. Aí. Coloca. 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 Ótimo. Larga. Fecha. E começa. Ok. Beleza. Aquilo está lavando. Agora a gente vai ligar esse treco. Não. Larga isso. A gente pega. Liga esse negócio. Lava o TT. Vamos lavar o TT. Vamos lavar o TT. Ok. Agora a gente deixa isso daqui aqui. A gente abre. Isso é o barulho da máquina? Eu acho que é o barulho da máquina. Beleza. Ó. Agora esse cara aqui a gente liga. Ok. E agora a gente põe água quente. Isso aí a gente sabe fazer. Ai. Eu vou mais de fome. 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 Ai. Não. Come. Come. Come, 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 come. Agora eu tenho que ir no banheiro, gente. Calma. Baixa isso primeiro e senta. Ok. Bom. Hora então da gente ficar aí sem, né, vontade de ir no banheiro. Ok. Ok. Vou aproveitar que eu já estou aqui e já vou abrir isso aqui. Beleza. Já consegui. Abre isso. Abre isso. Já estão tudo lavadas as roupas. Agora é só trocar de lugar. Vai. Vai. Ô caramba, velho. Não. Abre isso. Pega mais roupa aqui. Outra. Vai. Vai. Mano, eu não estou sentindo essa roupa tão limpa. Não sei por quê. Vai logo. Eu tenho que dar o TT para a criança, velho. Liga. Ok. Bora. Bora, 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 bora. Desculpa, bebê. Desculpa, bebê. Ó, já joga isso aqui. Que é o mais importante. Vai, vai, vai e vai. Eu estou ficando com fome novamente, velho. Ai, ai, ai. Cadê? Comida. Comida, 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 comida. Importante. Importante mesmo. Comer, 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 comer para poder crescer. Para poder crescer. Para poder crescer. Isso, 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 isso. Agora pega o bico da criança. Lava de novo. Rápido, 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 rápido. Boa, 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 boa. Toma isso. Pega o TT e corre. Corre para o quarto. Corre para o quarto. Toma, criança. Desculpa a demora. Pelo amor de Deus. Desculpa a demora. Agora vamos vir aqui e vamos... Nossa, eu não dei descarga, velho. Uf, meu Deus do céu. Tá, agora isso daqui foi. 7 de 7. Isso aqui eu não preciso mais me preocupar. Agora senta aqui de novo. E vai, e vai, e vai, e vai. Já faz as suas necessidades. Rápido. Tem 1 minuto e 30 para completar esse negócio. Vamos, 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 vamos. Ai, que nojo, velho. Boa. Fecha aí, isso dá descarga. Ok, ok. Que isso dá mais tempo para a gente. Beleza, as roupas já estão feitas. Agora a gente só tem que cuidar da criança. É vermelho com estrelas verdes. Vamos que vamos. Vermelhinho com estrelinhas verdes. É aquele cara, é esse cara aqui. Não, não é esse cara, é esse cara aqui. Beleza. Vamos, vamos, vamos. Estou sentindo firmeza nesse round. Vai, já vai, já vai, já vai, já vai. Boa. Vamos lá, bebezão. Fala para mim, fala para mim, fala para mim. É isso que você quer, né? Eu sei que você quer. Eu sei que você quer. Tá, próximo. Vai, vai, vai. O que mais? O que mais? Vem, chama para mim, chama para mim. Ah, beleza. Já vou pegar isso aqui e já vou para a cozinha comer. Já entendi, já. Já entendi, já. Já vou comer isso daqui. Já vou comer essas salsichas que estão aqui em cima. Já come. Já come tudo. Acabou minha comida. Aí, deu ruim. Aqui, tem mais. Beleza, boa. Abre a geladeira. Beleza. E já lava isso daqui. Eu vou lavar, vou entregar no bebê. E depois eu vou fazer as minhas necessidades. Corre, 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 corre. Toma, criança. Toma. Provavelmente ele ainda vai ficar com um pouquinho de vontade de fazer as suas necessidades também, né? Porque todo bebê aí tem as suas necessidades de fazer, né? As suas necessidades. Então eu vou... Ai, caraca. Sai. Não, não, não. Eu cliquei sem querer, velho. Agora dá a descarga aqui. Ok, ok. Voltando para lá. Vamos lá. Sabia. Bebezão está com a fralda suja. Ótimo. Vamos abrir esse negócio. Vamos passar aquele talquinho. Já passa talquinho no bebê. Passa talquinho, mano. A gente está indo bem demais, mano. Eu sou uma ótima mãe, velho. Vai, toma, baby. Boa. E agora? E agora? O que você quer, meu? Minha criança, a coisa mais linda da tia? O que você quer, meu bebezinho fofinho? Ah, mais CT. Mano, mais CT, velho. Mas peraí. Cadê o seu TT? Eu não consigo... Calma. Ai, peguei, peguei, peguei. Boa, boa, boa. E o bom é que o TT dele não está sujo, mano. Então eu só vou tirar isso daqui. Boa. Já vou colocar mais leitinho. Estou ficando com fome de novo. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Pera aí. Espera um pouco agora. Calma. Não, mano. Eu não vou arriscar, tá ligado, velho? Eu só vou abrir a geladeira e comer um pedaço de bolo. Tamanho de um... Mano, acabou a minha comida. Acabou a comida. Acabou a comida. Vamos só levar isso aqui para ele. Depois a gente dá um jeito de pegar mais comida, velho. Porque a gente tem 13 segundos e eu preciso ganhar tempo, velho. Na moral. Ó. Mentira que eu consegui, velho. Não, é mentira que eu consegui esse jogo, velho. Mano, eu só quero, assim, agradecer, tá ligado? Porque esse foi o melhor nível, velho. Vocês viram a minha... Como eu fui dinâmica. Como eu fui forte. Mano, incrível para mim. Incrível para mim. É tudo para mim. Tudinho para mim. Gente, eu não vou alongar mais esse vídeo, tá ligado? Eu espero que tenham gostado. Eu acho que foi uma gameplay da hora demais. De Mother Simulator. A gente fez mais uma missão. E vamos ver já qual é a próxima missão para o próximo vídeo. Vozes dos animais. Olha só o que que vem por aí, velho. Vozes dos animais. No próximo episódio de Mother Simulator, estamos aí. Vocês curtiram muito, mano. Vocês curtem muito. Então, a gente vai continuar gravando. Deixe o like se você quer ver mais vídeos assim. E me segue no TikTok Multigirl.br. Instagram Multigirl.br. E lá no Facebook Multioficial. Um beijo, gente. Sempre bem multi. Falou, galera. Tchau. 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 Se inscreva no canal.